E aí, galera! Dia de corrida aqui no Autódromo Hermanos Rodrigues Os carros passam pelos últimos acertos Vamos acompanhá-los lá na pista para a largada do Grande Prêmio do México Aqui está o grid de largada para a corrida que já está para começar Muito bem! Vamos agora para o Grande Prêmio do México de Fórmula 1 Eu sou o Kiwi Hakkinen Vou jogar com a escuderia Ferrari Veja se consegue chegar em segundo ou primeiro Estou em sexto lugar E vambora! Partiu! Mais uma corrida aqui no canal do Luan Gamer Se inscreva no meu canal, deixe o seu like Isso ajuda demais na divulgação do vídeo Opa! Consegui pegar o primeiro lugar Essa foi fácil, hein? Foi fácil demais! Estou em primeirão Agora eu vou manter, né? Jogar dentro do carro, no Cubo Pixel É um pouco difícil Eu costumo jogar com a câmera Um pouquinho A câmera fica acima, né? Do capacete Vamos lá! Estou jogando com a minha Logitech G27 Demorei aqui Demorei A Milton tentando me passar Dei uma fechada nele, bonita Opa! Você recebeu uma correção de tempo pelo último incidente Me perdi ali Acabei dando um balão Vamos lá! Estou em primeirão Essa é a segunda volta O Betel e o Hamilton Estão brigando lá atrás Essa corrida está no 4 Eu vou ganhar Parece que é manter o ritmo Por enquanto, o ritmo está bom Por enquanto, tudo bem Ah, não! Só foi eu falar, cara Cadê o pessoal lá de trás? Caraca, mano! Estou tomando muita punição, hein? Não fiz nada Os oficiais da prova ativaram o DRS DRS agora é disponível Agora qual o propião aqui é o DRS? Eu não configurei aqui no Browlight Eu esqueci A emoção é tanta de jogar Com a cabeça em cima A galera sumiu Só dá um hikerim agora aqui Só dá eu aqui agora E olha lá Estou vendo um ruto lá atrás A galera está aparecendo Não, não! Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Ah não Rosberg Que gosta Cara chato Bicho muito chato Ah lá Ok obrigado por me animar Agora o mar está me passando Vou mudar de câmera Porque não dá não As vezes eu preciso ter uma visão Mais ampla aqui dessa pista Segundão Acho que dá para levar Segundão Dá para recuperar ainda Sai massa Sai massa Não Ah vai descartar Ah para Que bosta mano O cara me jogou para fora da pista Olha o palhaço ali Ah mano Que bosta cara Que bosta Bandeira verde Estamos correndo de novo O meu carro agora Eu estou sentindo que ele está Ele não está instável Ele está Tem medo de batendo Oh 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 Ah Para com isso Mas por que o cara Que bateu em mim Agora o meu carro Está todo ruim Agora mano Vou entrar no box Para acertar isso O jeito tem com o box Não tem jeito A parte da frente Que droga mano Vamos lá então Olha lá As carinhas trocando As paradinhas Essa foi a nossa última parada Não temos mais paradas programadas Claro Também a última volta Aqui é que eu vou para o box Bom galera Último lugar Levei umas porradas ali Rosberg Volta na mais rápida Vitor Rosberg Vencedor Pois é galera Dessa vez não deu Dessa vez eu me dei mal Não tem como ganhar todas Fazer o que Não tem como ganhar todas Se não fosse o Felipe Massa Eu teria ganhado Mandelha quadripulada E é isso aí galera Vou ficando por aqui Se inscrevam no meu canal Deixem o seu like O seu comentário Um abraço para vocês E até a próxima Aqui no canal Do Luan Gamer Um abraço E até a próxima